Oi gente, hoje eu tô aqui pra dar uma diquinha pra vocês. Vocês sabem que eu adoro receber minhas amigas aqui em casa e também adoro cozinhar. Agora eu gosto de fazer coisas práticas. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um arroz de bacalhau super rápido e prático, facílimo de fazer. Vamos lá? Pra essa receita do arroz de bacalhau, a gente vai usar cebola e alho. Bacalhau já desfiado em pedaços grandes. Eu desalguei em casa que eu acho que ele fica mais macio. Arroz eu uso geralmente o parbolizado porque eu acho que ele é maior, ele fica mais saboroso. Ovos, azeitonas pretas já sem caroço e batata palha extra fina. Eu vou usar uma frigideira porque eu vou fazer uma porção pequena. Eu sempre uso pouco azeite pra cozinhar. Então vamos colocar a cebola. Vamos deixar até ela ficar transparente. Cebola bem picadinha. Agora a gente coloca um dente de alho pra essa porção. O alho tá bem amassadinho. E nesse aqui, eu vou refogar o bacalhau. Eu gosto do bacalhau, como se fosse assim, mal passado. Eu não gosto dele torrado. Então eu deixo ele pouco tempo aqui só pra pré-cozinhar, porque depois a gente finaliza ele na hora de colocar os outros ingredientes. Gente, refogou. O bacalhau é uma carne super rápida de grelhar. Eu não misturo muito porque eu gosto que ele mantenha os pedaços grandes ainda. Não gosto que ele fique todo despedaçado. Pronto. Agora a gente reserva o bacalhau. E agora ele só vai entrar no final. Reserva tudo. Pega a cebola que sobrou, o caldinho, tudo que vai ser importante pro final. Aí você coloca... Eu costumo colocar um ovo pra cada pessoa. Então assim, é lógico que vai aumentando muito o número de pessoas, você vai reduzindo. Mas quando a receita é pequena, eu coloco um ovo pra cada pessoa. Eu deixo o ovo quase cozinhar pra começar a colocar os outros ingredientes. Eu quero começar a colocar o arroz quando as gemas ainda estiverem moles. Porque o arroz fica mais molhadinho. Então eu vou organizando aqui pra Clara cozinhar e as gemas ainda estarem moles. Agora eu já começo a colocar o arroz. Aí eu coloco o bacalhau. E como eu falei pra vocês, com o caldinho. Baixe o fogo. Porque agora já tá tudo pronto. E agora é a hora de você ver se você quer colocar mais um pouquinho de arroz, mais um pouquinho de bacalhau. E vai do gosto de cada um. Aí vem a azeitona. E eu te garanto que você vai servir um arroz de bacalhau bem molhadinho. Bem saboroso. Eu não coloquei sal, porque o bacalhau já tem sal. O arroz já tem sal. A azeitona já tem muito sal. Então eu acho desnecessário colocar mais sal. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o nosso canal e até a próxima.